Olá, eu sou a Priscila, pesquisadora de sucesso e de desenvolvimento pessoal. Para quem acompanha os meus vídeos, sabe que toda semana eu trago um vídeo novo para que você possa se desenvolver juntamente comigo. Hoje eu vou falar sobre metas. Qual é a importância das metas? E qual a maneira correta de fazer as metas para que você atinja o seu objetivo? Para que você entenda a importância das metas, vou citar uma frase que meu professor de administração dizia. Quem planeja, às vezes erra. Quem não planeja, às vezes acerta. Então, é isso que a meta é para a nossa vida. Um planejamento. Então, se você quer fazer o planejamento para a sua vida, faça as suas metas, mas as faça por escrito. Por que você deve estar me perguntando? Por que por escrito? Qual a importância? Bom, você deve se lembrar que no final do ano, provavelmente, você deve ter feito um monte de metas. Eu vou fazer aquele curso de inglês. Eu vou aprender uma nova língua. Eu vou aumentar o número de amigos. Eu vou emagrecer. E provavelmente, a maioria das promessas que você fez e das metas não foram atingidas. Eu vou te explicar por quê. Porque elas não foram feitas por escrito. A importância de fazer as metas por escrito é tão grande que foi comprovada em uma pesquisa feita em 1979 em Harvard. Um tempão já. Então, foi feita essa pesquisa com os jovens que iam se formar naquele ano. Questionaram a eles quais as metas que eles tinham e se eles tinham os passos que eles seguiriam e se tinham por escrito essas metas. Apenas 3% dos jovens tinham as suas metas especificadas no papel e os passos para alcançá-las. Dez anos depois, em 1989, foram entrevistar novamente os jovens e ver quais os resultados que eles obtiveram. E esses 3%, eles financeiramente ganhavam mais dinheiro que os 97% juntos. E ainda mais. Eles tinham uma autoestima muito mais elevada. Seus relacionamentos eram muito mais duradouros. E eles tinham muito mais amigos. Então, você viu a importância de a meta ser por escrito? E além de ser por escrito, ela também deve ser específica e deve ser datada. Se você, por exemplo, quer comprar um carro, qual é o modelo do carro? Qual a cor? Qual é o painel? Como é o banco? É de couro? É de tecido? Quanto mais específico for a sua meta, e se ela for datada com um mês, ano e dia, mais fácil, maior a probabilidade de você atingir essa meta. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo, a descrição de um livro, metas, e o seu autor, para que você possa ler e também te ajudar nessa sua caminhada sobre metas e atingir os seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, deixe seu comentário, e se você ainda não fez, assine meu canal, ative o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!